E o levantamento ali pelo meio, tirou o Edu Vai chegar na bala o Edu O 18 ali, o Vinícius Tanque já tá dando Edu tira dali E o jogo terá na última rodada Tudo ou tudo, né? Pra vaga da Libertadores Vem a bola fechada pra Danda Grande E a área sobe pra tirar A zaga do Paulo Vai chegar o Felipe Melo na cobertura Mena ganhou, foi pra linha de fundo, bateu pra trás Bateu mal, chegou pra cortar O Prata tira lá de trás André no alto com o Luan Vem o Dracena pra cortar Com Everton Ribeiro Joga lá dentro, desvio Para do Pará pra área Edu Dracena, chega Dudu Edu Dracena Everton Ribeiro Mas Paquetá foge bem do marcador Cortou o Dracena completo Bola do Paquetá, tentando o Vinícius lá na frente Chegou Edu Dracena Nourinho, vamos aguardar mais um pouco Porque são cinco minutos Chega a marcação do David em cima dele Felipe Solto, erra o passe Bola A sobra é rubro negra Jefferson Cruzamento de três dedos Rapaz de terra Tentava o passe de primeira com o Dudu Consegue afastar a zaga do Vitória Triga na velocidade Passa pro Patrick Tava dormindo Olhando pra frente Outra vez o Cleiton Vem o cruzamento pra dentro da grande área Dracena subiu, tirou Então cada camisa de um jogador traz uma profissão Uma ação de marketing aí do Palmeiras Junto com um dos patrocinadores Tem o campo de organização Tanto pro Corinthians quanto pro Palmeiras Mas quando a bola fica rondando Daquele chutão lá pro alto Rodriguinho vai brigar ali com o Dracena O Dracena com calma Volta e aí o Maicon deu um pico na bola Pra tirar ali de trás Mas o Dracena tenta recompor Antecipou o Romero ali ao Egídio Outra vez De acréscimo, né? Porque o jogo parou a beça nesse segundo tempo Tira de cabeça aqui o Dracena 32, quase 43, primeiro tempo Arrasca a Eta Dracena Ataque do Cruzeiro Olha o contra-ataque Diogo Barbosa Faz o toque no meio Erra Dracena atirando pro Palmeiras Robinho Tentando o lançamento por Thiago Neves Edu Dracena Pra cobrança O lançamento lá no meio dos zagueiros Com o Jael No seu estilo Chega brigando pela posse A clássica do Léo Moura Levou no fundo Levantou a cabeça Fez o cruzamento Na grande área Chegamos a 46 O Grêmio chega com o arroio Chega pra cobertura Edu Dracena Segura o tempo aqui na arena do Grêmio Grêmio Palmeiras Começo de seguro Everton Fez o cruzamento Tentativa era pro Jael Cobertura de Edu Dracena Vem no Luca Elton Tenta jogar na área Bem posicionado Pra nona colocação E o Vitória É o primeiro Focado Aranha faz o lançamento A frente Acompanha a Mike Claudinho E Dracena Aí uma hora Isso sai né É o que acontece Pelo menos a gente vê bastante Já vimos com o Fred Olha o contra-ataque Do time da ponte Partiu Claudinho Claudinho dominou Faz o passe Chega bem Dracena atira Precisa é perfeita Vem pra Luca Tá na área Faz o cruzamento Por baixo Dracena Ele levanta a bola Vai buscando o Walter Lá no ataque O Dracena já chegou Pra fazada do Atlético Tá buscando o jogo O Jorginho Fez o lançamento Para o Val Ajeitou para o pé esquerdo Lançamento Tentativa de escapada De Luiz Fernando Bruno Pacheco Vai buscando o jogo Com Luiz Fernando Cruzamento Seria para o Val Dominou Recebeu o pé direito Passou De novo com a direita E aí deu o passe errado De jogo Jonathan foi pra dividida Ganhou Cruzou Ela passou Seria para o Jorginho Ficou com ela Se atrapalhou no domínio Walter E tocou Júnior briga Na meia lua Levantamento do Carleto Tirou o Edu Rafael Longini Faz o levantamento Vai lá o goleiro Praça Fábio Santos Na recuperação Fred não chega na bola Na marcação Fred está na área Cruzamento A bola na área Edu Dracena Rebote Robinho entrando No lugar do jogador Que vinha muito bem Na marcação Passa nas costas Para o Fábio Santos Consegue chegar na linha De fundo Já passou O Fábio Santos A bola é para ele Edu Dracena Vai passar o Alex Silva Fez o cruzamento Ela Bola para o frente A primeira participação Ofensiva do Palmeiras E a primeira defesa Do Sidão Vamos ver a chegada Do São Paulo Marcos Guilherme Coloca lá dentro Amorteceu Ali no Bufaril Dracena Virou Dracena Pedibar Tirou o Edu Lateral Tira o Dracena Batei o batido Ela fez uma curva Dracena topou E pé esquerdo Coloca lá dentro Edu Presente para o Gilberto Antecipação do Dracena Mesmo assim Chegou na bola Cruzamento Edu Dracena Atacando o Milagro Coco Fue a Barcelona Esperando Também dia Cruze de Edu Dracena O Diego Tavares Coloca na área Uma bola Toca na frente O Argentino Ficou longa Ali para o Thiago Lançamento do Leo Bola longa Para Henrique O Cruzeiro ainda tem O resultado A seu favor O Patrick Bola esticada lá na frente Buscando o Neilton Chega Edu Dracena Dina Fernando Miguel Dracena Clayton Xavier Aqui em cima No corredor Patrick Andou pro gol Em cima do Edu Clayton Xavier Tá pedindo bola Patrick Clayton bate pro gol Bate em cima Não conseguindo Pegar essa bola Vem o Gerson Faz o passe Pro entra Lima Antes dele Dracena Chegou o Mina Grande drible Foi pro fundo Bateu cruzado Dracena atira Projeta lá pela direita Veio o Egito Olha o cruzamento Na área Esticou-se inteiro Agora do Egito Jackson tenta lançar No meio do caminho O Dracena faz Aqui cai cedo Apareceu pra contar Edu Corinthians Grêmio Santos Curitiba Botafogo Fluminense E Paulo Direita Recebe essa bola Bruno Henrique Fechou o espaço Vem bola na área Lucas Lima Faz o passe A frente Marcação do Dracena Olha o Léo Tocando essa bola É boa Pro Fluminense Simplesmente Essas jogadas Ainda não aconteceram Falta essa velocidade Da triangulação Pra dar um pouco mais De abertura No ataque Boa lá pela direita Olha o Fluminense Pegando esta sobra Batia o Ender Segunda-feira O Sport TV Mostra Oito da noite Grêmio E Bahia Reginaldo Edu E onde quiser E onde quiser A área Edu Jota Tanto do lado Do Palmeiras Quanto do Atlético Eu não estou falando Nem por causa Da parte técnica Da área Redenilson A jogada A jogada é boa Cirino Pede o cruzamento Experiente da Alessandro No mano a mano Com o Zé Roberto Mais um cruzamento E a bolinha Anuncia gol Pra você Marcação Daí pra Nico Lopes Da Alessandro Ultrapassou Nico Lopes Ajeitou Tentou um chute Colocado É escanteio Bola pra dentro Perigosíssima Escanteio Alessandro Faz o levantamento Presidente Melhor Futebol Tá aí o Paulo Vitor Conseguiu descolar O cruzamento Rebateu ali A zaga do Palmeiras Devolve no Douglas Mas o Edu Dracena Já tá por ali Último toque Foi Aqui metia Na pelota A área Estava respondendo Edu Aí está saliendo O juvenil Jefferson Quintana Con Angel Rodriguez E Peñarol Viene Angel Rodriguez Coloca centro Marca com todo E Do Jean Vem bola pra área Arthur Luca Elton Parte 2 Llega Llega a 4 Palmeiras 5 Están escalonados Todos a un punto De ventaja Atlético Tucumán 1 Así dividida Pasó Hernández Al ataque Edu Dracena Para sacarla Hernández Espera Afonso Sacó Edu Dracena Petric Hernández Centro de Hernández Para Afonso Gana Edu Dracena Salió dormido En el complemento Afonso Se olvida La pelota es uniorarias Perdi a Gastón Rodriguez Faz o lançamento Joga no Henrique Roberto Ele com Dracena Dracena acompanhou Traz a bola pela direita Quem aparece é Roberto Passa Vem de frente Para cima dela Marcação do Tieti Como disse o Noriega Sobra do Raylan Pela direita Raylan põe essa bola Da área Subiu para cortar Dracena Bola pra área Dracena tira o Dali O outro tacante Everaldo Para tentar alguma coisa Nesses minutos finais Da partida Asa Moacir Vai bater Bateu em cima Do Dracena Ouro pro Clayson Bola pra trás Era pro Rabanelli O Clayson Eta é a primeira Do grupo D O Santos com 19 A ponte tá Décima rodada Antepenúltima Da primeira fase O Raul Bola pra área Tira dali Virasol Tem bola pra área Tirou dali Edu Dracena Lucas Lima Lucas Lima levantou Dracena tirou Bruno Henrique Avança Tocou pro Lucas Lima Ele Chega Dracena Por baixo Desesperado Torcedor do Santos Subiu Edu Vergesse Vergesse adentro Se metia Cabeza Juega un fenomeno Pelota por la derecha Pasou Morales Morales La saca Edu Dracena Cabeza busca Se vai o primeiro tempo Busca Evangelista Gana Evangelista Viene Atlético Por más El centro para San Pedri Centro de Leandro Atención Libre Canuto Pide penalti Todo Atlético González Edu Bruno Bianchi El pelotaço de Bruno Edutra Dracena Mas aí a bola para ele não chega Olha a bola lançada lá na ponta E o segundo tempo O segundo tempo